Só me chamam de titio Parece um menino morto quando é pra fazer amor Parece um menino morto quando é pra fazer amor Ai, tô inteirinho, télio por fora, mas por dentro eu tô novinho Fugão de lenha tá em tensão e apagado, é só mexer no tição Sai fogo pra todo lado, é só mexer no tição Sai fogo pra todo lado Ser jovem é bom demais, já passei por essa idade Mas com o passar do tempo aumenta a capacidade Mulheres que me conhecem, não sofrem mais de carência Suspira e pede bis pra quem sobra experiência Ai, tô inteirinho, télio por fora, mas por dentro eu tô novinho Fugão de lenha tá em tensão e apagado, é só mexer no tição Sai fogo pra todo lado Sai fogo pra todo lado A vida é boa demais, sempre achei a vida boa A mulher é capaz de me fazer chorar à toa Por isso que eu corro atrás, faz bem pra minha pessoa Mulher nunca é demais, meu coração não enjoa Mulher nunca é demais, mulher nunca é demais, meu coração não enjoa Ai, tô inteirinho, télio por fora, mas por dentro eu tô novinho Fugão de lenha tá em tensão e apagado Sai fogo pra todo lado É só mexer no tição Sai fogo pra todo lado